Brasil está vazio, atrás de mim e mulher Onde o São Paulo aqui é país que se chegou Brasil está vazio, atrás de mim e mulher Onde o São Paulo aqui é país que se chegou No fundo desse país, ao longo das avenidas Campos de terra e cama, na dimensão satisfeita Onde o caminho oculto, de emoção e alegria E o caso e o trabalho, a vida fica lá fora A vida fica lá fora, a vida fica lá fora A vida fica lá fora, tudo fica lá fora Brasil está vazio, atrás de mim e mulher Onde o São Paulo aqui é país que se chegou Brasil está vazio, atrás de mim e mulher Onde o São Paulo aqui é país que se chegou Onde o São Paulo aqui é país que se chegou A vida fica lá fora, tudo fica lá fora Onde o São Paulo aqui é país que se chegou A vida fica lá fora, tudo fica lá fora A vida fica lá fora, tudo fica lá fora Obrigado.